No vídeo de hoje, trago algumas curiosidades e informações sobre a fusão em Steve Universo. São observações e informações dos bastidores para vocês entenderem e conhecerem melhor não só a fusão, mas também o universo dessa série. Bem, sem mais delongas, vamos às curiosidades. A primeira delas é que não é necessária uma dança para a fusão acontecer, como vimos com a Smuky Quartz, mas sim um entendimento entre os participantes. Também quero apontar a semelhança da fusão em Dragon Ball, de como é preciso uma dança e de que os participantes precisam estar em perfeita sincronia. Segundo o décimo episódio do podcast de Steve Universo, uma gema fundida pode existir sem ser uma fusão. Por exemplo, podem existir outras Garnets que não são uma fusão pelo universo e que são diferentes da Garnet que a gente conhece. Quanto mais estável é a fusão, mais humanoide será o resultado final. E conforme mais instável, mais monstruoso é o resultado final. Ou seja, fusões estáveis como a Garnet e a Steve Universo são mais parecidas com humanos do que a Alexandrite e a Malakita. Apesar da fusão ter algumas memórias dos participantes da fusão, como a Opal saber quem é o Steven, não quer dizer que, primeiro, ela tenha as consciências das participantes ou que as participantes compartilhem memórias entre si. Que foi o caso da Sardonyx, onde nem ela, nem a Garnet sabiam que a Pérola estava mentindo. Outra curiosidade é que quanto mais Gems estão em uma fusão, mais difícil é para aquela fusão ser estável, visto que quanto mais indivíduos, mais difícil de se comunicar e assim mais difícil de trabalhar como um. Um exemplo é a Alexandrite, que não consegue existir por muito tempo, mesmo sendo formada por quatro indivíduos que se preocupam um com o outro. Só lembrando que é mais difícil e não impossível, visto a Flororite. Em uma fusão com mais de dois indivíduos, essa fusão tende a ressaltar as personalidades predominantes. Por exemplo, a Sugalite, fusão entre a Ametista, Ruby e a Safira, é mais explosiva como a Ametista e a Ruby. Enquanto a Sardonyx, fusão entre a Pérola, a Safira e a Ruby, é mais calma e esnobe como a Pérola e a Safira. Segundo a Rebecca Sugar, a razão pela qual as Gems se fundiram pode afetar o tamanho que a fusão vai ter. E por isso, a Malekita ficou tão grande apesar de ser a fusão de só duas gemas. Segundo o Curta, a Escola de Gemas, no episódio da fusão, Gemas diferentes que se fundem sempre terão partes do corpo extra, como olhos, braço ou pernas e etc. Além de parecer haver um padrão do que de extra irá surgir de acordo com as gemas. Por exemplo, as fusões que envolvem pérolas multiplicam-se os olhos. As fusões que envolvem Ametistas, os braços. Outra observação é que as fusões que envolvem as pérolas também são multicoloridas e recebem nomes de pedras multicoloridas, como Opal, Rainbow Quartz, Sardonyx, Alexandrite, Rotonite. Fusões que apareceram antes dos seus participantes, como a Garnet, Rotonite e Flurorite, têm suas músicas-temas com um único instrumento. Diferente das fusões que apareceram depois, onde elas têm a combinação dos instrumentos dos participantes. Outra curiosidade, aqui há uma teoria de que a estátua do Templo das Crystal Gems é, na verdade, a fusão entre a Pélula, Garnet, Ametista e Rose. Inclusive, comenta aqui embaixo se você quiser que eu faça um vídeo sobre essa teoria. Agora, para finalizar, sabia que as fusões entre as gemas iguais só foram mostradas no episódio 74? A resposta? Assim também, nesse episódio descobrimos que as fusões entre as gemas diferentes são mal vistas pelo planeta natal. Olhando agora, parece que essas informações vieram há muito mais tempo. Eu nunca tive um terceiro olho. Eu nunca tive mais de um. Bem, essas foram algumas curiosidades sobre as fusões de Steven Universo. E me conta aí embaixo se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Se vocês querem mais vídeos de curiosidades. Porque foi bem divertido eu descobrir algumas coisas que eu descobri. E antes de encerrar, quero dar os créditos à Wiki do Steven Universo e ao Tumblr Jansona Resource, que foram fontes para esse roteiro. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não esqueçam de deixar o gostei e de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Eu sou Juliana e até! E se inscrever no canal para mais vídeos.